Meu nome é Eliane, eu sou da paróquia de São Benedito, estou ajudando aqui na paróquia de São Antônio hoje, no dia do Padre. O Padre, ele é o nosso pastor aqui na Terra, ele é que nos conduz ao caminho e aos ensinamentos que Jesus deixou aqui pra nós aqui na Terra. Sou muito grato pelo nosso Padre, do nosso Padre aqui, Padre de Novo Gabriel, é um Padre muito sábio e nos conduz ao caminho de Jesus. Parabéns pelo seu dia, parabéns a todos os Padres. Eu sou Edê Gilson da Cruz, aqui da paróquia de São Antônio, queria cumprimentar a todos os Padres pelo dia do Padre e a toda a comunidade, nós oremos muito pelos nossos Padres, pela nossa diocese aqui, os corações de todos os nossos paroquianos. que a gente abra e que apareçam mais pessoas dispostas a ajudar as paróquias, as dioceses, as igrejas, e que mais pessoas se dediquem à igreja. Eu queria parabenizar o quadrado, o quadrado Geraldo, pela obra que a gente faz na nossa igreja aqui, em toda a região. É um trabalho muito bonito, que tem muita vida e saúde, e eu sempre assim. Eu sou Edê Gilson da Cruz. Eu sou Edê Gilson da Cruz. Eu sou Edê Gilson da Cruz. Legenda por Sônia Ruberti